E ao encerrar a interpelação, o ministro da Educação e do Ensino Superior reiterou que está a cumprir o programa do governo e os compromissos firmados com a classe docente. Asegura que os objetivos da reforma do ensino a concluir em 2025 prevê o alinhamento da avaliação às exigências de qualidade de países mais avançados. O ministro da Educação, Amadeu Cruz, assegurou que as reivindicações dos professores têm sido atendidas e que o governo registrou um acréscimo orçamental de mais de 500 mil contos nos últimos dois anos para resolver as reclassificações e outras pendências acumuladas desde 2008. As pendências acumuladas estão praticamente resolvidas. Só falta resolver em definitivo, para concluir este processo, a atribuição de subsídios por não redução da carga horária a professores de 2017 em diante. Assumimos aqui o compromisso de fazer isto o mais rapidamente possível, tendo em conta os compromissos já assumidos com os sindicatos. E então, resolvida a questão das pendências, entramos num processo negocial com os sindicatos, visando atender novas reivindicações que emergiram. A tabela remuneratória dos professores é uma das principais reivindicações. Neste quesito, o ministro diz ser necessário ajustar as exigências às possibilidades do país. Garantiu que nenhum professor será penalizado por causa do exercício da sua liberdade. Amadeu Cruz versou sobre a qualidade do ensino no quadro da reforma em curso, destacando a necessidade de um sistema que propicie oportunidades aos jovens. Nós temos que ter um sistema educativo que propicie oportunidades aos jovens cabo-verdianos para dominarem melhor as línguas, melhor do que nós, para dominarem melhor a matemática, para dominar melhor as ciências e as tecnologias, para poderem interagir com os seus colegas do mundo inteiro em condições de igualdade e que possam, de facto, ter orgulho no sistema educativo cabo-verdiano. É para isto que estamos a trabalhar. É por causa disso que nós implementamos as reformas. Estamos a entrar no próximo ano, no último ano da reforma curricular. E nessa altura podemos verificar se de facto estamos a atingir os resultados pretendidos. E nós estamos seguros de que em 2025, 2026, os jovens cabo-verdianos ao ingressarem nas universidades nos Estados Unidos da América, na Alemanha, em Portugal, na China, tenham as competências e o perfil para poderem acompanhar as aprendizagens em condições de igualdade com os seus colegas dos países de acolhimento. Para concluir, disse estar de consciência tranquila a realizar o programa do governo e a honrar os compromissos assumidos com a sociedade cabo-verdiana. Eu tenho aqui o programa do governo e eu sou avaliado, enquanto ministro da Educação, pelo cumprimento do programa do governo. E eu estou absolutamente da consciência tranquila. Se mais não fiz ou se mais não tem sido possível fazer, não é por falta de vontade e falta de empenhamento do ministro da Educação, não é por falta de vontade de fazer mais e melhor, é porque vivemos contingências e o ministro da Educação está tranquilo.